Namoram há quantos anos? Praticamente uns 40 anos, não se assustem. O que vocês fazem exatamente para manter viva essa chama do amor? Um pouquinho de briga, que é bom, né? E muito carinho, muito respeito, mas principalmente as diferenças e compreendendo as diferenças através do tempo. Concorda com ele ou tem alguma tática, uma dica? Não, ele faz uma coisa assim que me agrada muito. Todos os dias ele fala que eu sou mulher, a mulher da vida dele, que ele me ama. Então toda mulher vai se sentir extremamente apaixonada. É tão verdadeiro que todos os anos ele jamais se esqueceu da data do início do nosso namoro, que é justamente 27 de outubro, né? Então essa data para ele é o dia que nós mais comemoramos na nossa vida amorosa. Dizer eu te amo, lembrar a data do aniversário do namoro faz sentido. Mas será que os jovens têm lá as suas táticas? As mulheres sempre têm as suas táticas, cada uma de um jeito, mas conseguem sempre conquistar o namorado, deixar cada vez mais o relacionamento melhor. Eu acho que a melhor tática é você não deixar cair na rotina. Sempre ir mudando e procurando um lugar novo, onde vocês dois possam ficar sozinhos. Ou então não, indo no cinema, vendo um filme, uma comédia, qualquer coisa assim, onde os dois possam ter um relacionamento mais, não tão íntimo, mas gostoso. Acho que longos papos, né amor? Saber mais um do outro, mais do que festa, futebol e escola. Você acha que existe uma tática que possa fazer com que o relacionamento consiga fluir, durar mais, ficar mais gostoso? Assim, tem que desgrudar, né? Porque ficar assim muito tempo junto, assim, essas coisas não rolam. Tem outras coisas pra ser feitas. Seria legal ver umas quatro vezes na semana, planejar um dia, fazer alguma coisa legal, uma coisa gostosa pra vocês dois juntos. Também sair com amigos, entendeu? Deixar o relacionamento fluir, não marcar em cima? Não marcar em cima. Desgrudar? Desgrudar. O que você faz assim pra sair da rotina do dia a dia no namoro? Ah, eu acho melhor ser dar presentinhos, cartinhas, bombons. Quebra a rotina? Quebra a rotina, sai muito da rotina. Você costuma fazer isso? Isso, faço isso sempre. Não arranjar briga por qualquer coisa, com certeza. Fazer muitas coisas pra sair desapercebido? Isso, não ficar, olha, aquele olhar pro lado, que é bonito pra se mostrar, não ficar, você é mais você. Essa é a tática.